Olha aqui, hoje a polícia civil informou que conseguiu um mandado de prisão para um homem que aparece atirando e matando o empresário. No dia 26 deste mês, nós mostramos isso aqui, acompanhamos desde o início, né? Foi dentro de uma galeria no centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata. A vítima foi o empresário, Cassiano Zavon de Oliveira, de 30 anos. Dois dias depois, por causa dos ferimentos causados por estilhaços, também veio a óbito a namorada do empresário, Heloísa Carla Silva, de 35 anos. Foi justamente com a ajuda dessas imagens que a polícia conseguiu identificar o atirador. Ele tem 31 anos, mas ainda está foragido. De acordo com a polícia, tanto o empresário quanto o atirador se conheciam. Vamos ver quais são as novidades desse caso na reportagem Balança. Ainda está foragido o criminoso que tirou a vida do empresário Cassiano Zavon de Oliveira, de 30 anos, da namorada dele, Heloísa Carla Silva, de 35, e que deixou um primo do empresário de 31 anos ferido. De acordo com as investigações da Polícia Civil, que continuam em andamento, o homem que aparece atirando a sangue frio no empresário já foi identificado. E o mandado de prisão já foi expedido pela Justiça. A sétima delegacia de Polícia Civil, responsável pela região central de Justiça de Fora, com apoio do Grupo de Resposta Rápida, vinha autorizar o homicídio ocorrido no dia 20 de dezembro na galeria do Bargaivó. Investigações lograram êxito em apurar a autoria que já foi identificada. Através do Grupo de Resposta Rápida, com seu trabalho eficiente, indo ao palco dos acontecimentos, colhendo depoimentos ainda no local, conseguiu apurar a autoria delitiva. E também a sétima delegacia de Polícia Civil, através de captação de câmeras, das imagens de câmeras no local, conseguiu cruzar essas informações e com isso solicitar o mandado de prisão ao Poder Judiciário, a qual deferiu o respectivo mandado. As imagens citadas pelo delegado foram registradas por câmeras de segurança de uma galeria de lojas no centro de Juiz de Fora, na zona da mata. No flagrante, dá para ver que o empresário, a namorada dele e um primo, passam por um corredor. Os três carregam várias sacolas de compras. Repare que eles nem percebem a aproximação do atirador, que surge logo atrás. Tudo é muito rápido, mas dá para ver quando o homem saca a arma e pelas costas atira na cabeça da vítima. O homem ainda continua atirando, mesmo com o empresário caído. Ao mesmo tempo, outras pessoas que presenciam a cena se desesperam. A namorada e o primo do empresário ficaram feridos por causa dos estilhaços. Ela teria sido atingida nas costas e o rapaz na perna. Heloísa chegou a passar por cirurgia, mas acabou morrendo dois dias depois. Já Cassiano morreu na hora. Cassiano era administrador financeiro e na hora em que foi morto, ele, segundo a polícia, carregava no bolso 5 mil reais em dinheiro, quantia que não foi levada pelo assassino. Um levantamento feito pela polícia civil apontou que tanto a vítima quanto o atirador se conheciam. Só que a motivação desse crime ainda não foi divulgada. A polícia também não deu detalhes se mais pessoas teriam envolvimento no assassinato do empresário. Segundo a polícia, o atirador tem 31 anos, mas não teve a identidade informada. Ele fugiu a pé depois do crime que já completou oito dias. O homem continua sendo procurado. E assim que for localizado e preso, ele deve responder pelos crimes flagrados na imagem. Esse autor responderá por duplo homicídio qualificado e também por homicídio qualificado tentado, pois uma das vítimas sobreviveu. A motivação está relacionada pelo passado criminoso entre autor e vítima, as quais detêm um extenso pontuário criminal. O delegado não deu mais informações sobre o andamento das investigações. Agora estamos no escopo de capturar esse indivíduo e não podemos tecer maiores comentários em relação às diligências de captura para que possa ocorrer maior eficácia na prisão desse indivíduo. Muito bem, está certo aí. Falou muito bem o delegado, viu, o pessoal da Polícia Civil, é isso mesmo. Chegar junto aí e pegar o bandido que fez isso aí agora. O delegado falou uma coisa também que ninguém imaginava, né. O pessoal que me assiste em Juiz de Fora, muita gente também não sabia. Já é uma treta antiga, os dois já tinham um esquema aí entre os dois aí de treta. Então, quer dizer, por isso a covardia do de branco chegou por de trás lá, na nuca, e deu vários tiros e matou o jovem empresário aí. Obrigado. Obrigado.